Bom dia, hoje é dia sete e hoje vamos ser um dia muito muito especial, eu vou ter com uma subscritora minha, a Cláudia e vamos passar um bocadinho em Lisboa, portanto vai se mentir. Esta madrugada atualizei para o Windows 10 e estou agora a fazer um vídeo, estou a exportar um vídeo e já estou com problemas porque o Vegas 11 não funciona no Windows 10, portanto estou com uma versão de avaliação do Movie Studio, Platinum, mas é uma versão de avaliação portanto não vai durar muito tempo, portanto estou a ficar um detalhista, mas vou conseguir resolver isto e é mais ou menos isso, são 11 horas, eu tenho que começar a despachar, porque tenho que me vestir, vou encontrar-me com a Cláudia mais ou menos às duas e meia, eu não quero deixar tudo para a última da hora, mas preciso que este vídeo se despache porque tenho que ver como ficou neste editor novo que estou a usar, portanto tenho que esperar mais 38 minutos. Mais ou menos isso, pois os próximos clipes vão ser com a Cláudia ou eu ir ao caminho de Lisboa, portanto até já. Alô? 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 Tudo bem? Estás boa? Ah, eu venho no comboio vindo tipo do lado da Zambuja ou coisa assim? Boa noite? E...? Té? 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 Aham A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vou levá-la por maus caminhos Vou levá-la por maus caminhos Mas enfim Vou levá-la por maus caminhos Eu não tenho a certeza de nós podemos filmar lá dentro Mas vou levá-la por maus caminhos Vocês já ouviu? A CIDADE NO BRASIL A Cláudia está super feliz Porque Eu disse que havia uma loja e ela não sabia Ela agora está super feliz Ela agora está super feliz Ela agora está super feliz Isto vai ser para vos fazer uns estragos aqui e tal E é muito legal Agora vou Atualização Já fiz estragos Já fui comprar um verniz da L'Oreal Não digam nada à minha mãe Está bem pronto E já fizemos a ginástica toda hoje Porque as casas de Rolândia não estão a funcionar Eu não tenho Aquelas dali Daquele lado Eu não tenho verniz Eu ando-se 11 anos por verniz Desta Hama da Mãe E agora vamos comer Porque ninguém trabalha de estômago vazio E eu estou cheia de pome Portanto vamos Tem muita gente que mostra lá fora Depois é um dia que temos a tratora Depois mostra a comida Só mesmo para me ter inveja Tomei 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 Agora tá-me, pera, a passadeira é aqui. O que é que passas fora da passadeira? Obrigada. A Cláudia está a vlogar atrás de mim. Está-me a envergonhar no meio da rua. Vocês estão a ver isto? Mais condições, mais condições. O que é que nós fizemos? É verdade. Isto não dá nada, faça-me. Já comemos. Agora estamos aqui a andar, acho que está-me atrás de nós. E a gente está a vlogar e eu já fui fazer estragos ao continente. Agora tenho a sensação que eu pergunto. Isto parece incriável. Eu acho que não vou ouvir nada. Já, eu acho que não vou ouvir nada. Estou a espalhar. Eu estou aqui a pular sozinha e acho nisso que eu vai dar. Está bom é vento. Está bom. Está vento. Agora estamos a ver. E agora vamos andar aqui. Estavam vindo tão bonitos, mas porquê que não ficou? Olá! Agora vai estar assim. Vamos andar! Eu faço como cães. Eu tenho os cães todos. Eu não faço como cães são todos os dias. Porquê? Porquê? Muito é lindo. Agora o mar. Vai tudo. Tudo. E está a ser um dia. Olha um carro. Um carro de supermercado na água. Espera. Espera. Vamos meter no vlog. Espera. Fazer um grande zoom aqui. Calma. 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 Tem uma zoom aqui para mexer nele. What the... Estou a ameaçar... E eu estou a dar uma pipa de massa a ela. Ela está a ameaçar... Eu por acaso gostava de tirar uma... parar isto. Mas ela só parece os meus cois e eu não. Porquê que eu não pareço a tua câmara? Olha agora os coisos. Isso é porque não levanta. Se eu tivesse aquelas todas XPTO. Como a minha é? Também estava lá no vídeo no... Era como a minha. G7X, aquela toda fofa. Estava lá toda a gente com ela. Também eu. Olha, também a minha, como tem o ecrã, por exemplo. Também eu. Mas não é assim muito alto. Eu sou mais um chiquinho, mas não é nada. Se tivesse a G7X, isso era outra história. Epá, eu não me faço incrível. Eu não estou a fazer uma cana. Eu não tenho nenhuma máquina de s. É. O que eu descondi a SLRs e o link com a Canon Digital. O que eu desconegou o Proz e o link com a minha digital. Olha a Canon. Costuma os olhos da cara também. Sério. Estava toda a gente olhando a SLRs. Mas hoje ainda estou a falar do vídeo. Epá, isto... Vamos fazer outro. Podemos fazer este fim de semana. Fazemos outro. Não há problema nenhum. Porquê? Quem? É isso um YouTube Space. Precisamos de um YouTube Space. Quem? YouTube Space na América. Eles têm tipo um edifício. Pode-se ir para lá gravar vídeos. Ah, que eu fiz! Poder fazer a cara de futebol, não era? Mas quer? Alguém? É o meu calado? Não. Já que fizeram o vídeo, podem fazer um YouTube Space. Ah, é tão lindo que as botas, a terra... Tempestade! 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 Ai ai! Vê-lo vamos com relâmpago! Tempestade! 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 Eu e a Cláudia estamos a queixar com o YouTube não nos está a dar notificações. YouTube! Figure your ears! Please! Está mal? Está muito mal para o nosso lado está! Se ainda por cima não estou a ganhar nada! Está muito mal! Olá! E ando aqui a gravar vídeos a ver lixo! Está mal! E não estamos a receber notificações! Está mal! Estamos a pegar uma foto! Estão a sentir muito famosa! A tirar a foto da câmera para fazer vlog! É, não é? Olha que jeito eu posso virar assim tudo! Nós já havíamos de parar! Já andámos isto tudo! É lá! Um cão! Será que queres? Vamos voltar para trás! Vamos voltar para trás! Isto está a ficar escuro! Já andámos tudo! Já andámos o tele! Liliana liguei a lanterna! Liguei a lanterna! Tenho no telemóvel! Liguei a lanterna! Liguei a lanterna! Não peguei a lanterna! Porque no caminho nunca consegue! Vamos voltar para trás! Vamos voltar para trás até ali! E agora vamos outra vez para o fim! Para onde voltamos! Viemos! Voltamos! Viemos! Eu hoje nem consigo falar! Tchau! Olá pessoal! Já é um pouco mais tarde! Estou agora a editar o vlog de hoje! Que vocês não vão ver hoje! Só vão ver para a semana! Eu não consegui acabar as gravações em Lisboa! Nós depois voltámos a entrar dentro do Vasco Italiano! Estava cheíssimo! Cheio de turistas! Não sei o que! Portanto não conseguimos acabar lá o vlog! Foi uma tarde muito bem pesada com o vlog! Eu gostei imenso! Claro que não quero dar graça como é óbvio! Mas foi muito giro! Espero que vocês tenham gostado! Foi um vlog enorme! Já vai em 12 minutos! Mas foi muito giro! A sério! Espero que tenham gostado! Da nossa tarde! Foi muito divertida! E foi um bocadinho diferente! Fomos lá na rua! E depois o Lisboa! Que é um sítio bastante conhecido! Toda a gente vai lá! Mas não interessa! É sempre bom filmar num sítio diferente! E num ambiente diferente! E não me quero alongar muito mais neste clip! Portanto! Espero que tenham gostado do vlog! E nos vemos no próximo vídeo!